Olá pessoal, bom dia, bom dia. Sou o Wanderlei Pereira, aí do canal Rio da Caixa Jatobá. Estou aqui hoje em Rio do Pires, na Bahia. Vou mostrar pra vocês aqui a praça Rio do Pires. Praça em frente à igreja. Pra vocês ver, mas tá bonito aqui. Um enfeitamento para a festa, tá lindo, hein? Maravilha, um abração pra vocês aí, do canal, tá inscrito aí no canal, tá bom? Um abraço pra todos aí. Além do que é praça, viu? Bonito. Os jardins. Pessoal, tá montando os aparelhais de som aí, ó. Estrutura de ferro aí, ó. Fazer a festa. A festa começa amanhã. Hoje é quinta-feira, né? Começa de sexta pra sábado a festa. Tô achando que vai bagunçar com esse jardim, né? Porque o pessoal começa a beber, né? Começa a sair fora das medidas. Começa a desvagaçar, né? Vamos ver se tu deve ter segurança, né? Tô achando que vai someone from there. Tô achando que a festa. Tô achando que a festa. Tá muito bem. Mandeir. Tô achando que vai querer. Tô achando que vai fazer um supermercado. Aí tá clientele de Jesus dans English. Tô achando que vai mandar beijo dos pros e fatos. Mas antes da gente tcede? Tô achando que vão fazer uma dönemão. Tô achando que vai dar uma dúvida de fris. Tô achando que tê, têешь isso? Depois que arrumou essa praça aqui Vai ser o primeiro ano de festa Passou dois anos sem festa E agora é o primeiro ano que vai ser Depois da praça pronta Montando os aparelhos de som ali Lindo né Praça de Rio do Pires Na Bahia Esse lanche é o lanche preferido pessoal aqui Que é o bonzão lanche Maravilha esse lanche aí Já comi muito Desse lanche aí É isso aí meu povo Vamos que vamos Vamos que vamos Se inscreva aí no canal Você que não é inscrito Tá bom Deixa um like aí Mostrar a frente ali A frente da praça Símbolo da praça Eita bonecona É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Um abraço pessoal Até o próximo vídeo se Deus quiser Fique com Deus Tamo junto